E aí, gente, tudo bem? Estão gostando do evento? Espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto eu. Está todo mundo meio com sono ainda, eu acho. Bom, o meu tema aqui é sobre construindo produtos. E não aplicações. E eu queria começar, na realidade, compartilhando com vocês um dado, uma métrica. Atualmente, nove em cada dez novos produtos acabam falhando. E o que é mais engraçado sobre esse número, é que hoje é mais fácil você achar um artigo falando dos X porquês, novos produtos falham, do que fotos de gatinhos na internet. Então, todo mundo sabe já vários motivos do porquê os produtos falham. A gente já sabe que a gente tem que se preocupar com o nosso target de mercado, ou seja, se a gente vai ter uma demanda ou se não vai ter. A gente tem que se preocupar em, talvez, desenvolver mobile first. Então, assim, tem N motivos que hoje você encontra na internet, com desenvolvedores, com amigos, organizadores, que te falam o que você deveria fazer para o seu produto não falhar, para o seu produto dar certo. E, assim, o mais legal é que, mesmo a gente sabendo disso, os produtos continuam falhando. E isso não é só para pequenas empresas ou startups. Isso também vale para grandes empresas, que acabam desenvolvendo produtos que também falham. Mas, não, agora falando sério, a pergunta que vocês devem estar se fazendo é por que falar sobre produtos para desenvolvedores? Então, por que eu, literalmente, atravessei metade do país, lá de São Paulo até aqui, para falar para vocês, desenvolvedores, sobre produtos? Para exemplificar isso, eu vou começar com um pequeno teste. É capaz que a grande maioria aqui de vocês já tenha feito, já deva conhecer. É, basicamente, duas linhas paralelas que eu desenho. E a pergunta que eu faço é, qual delas é maior? E, assim, é óbvio que as duas têm o mesmo tamanho, certo? A questão é, dessa vez elas não têm. A linha de cima é quase 10% maior que a de baixo. E isso é exatamente o que está acontecendo no nosso mercado atualmente. Alguém está mudando as regras do jogo, apesar de elas parecerem o mesmo. E a gente está lidando com a mesma maneira. Ou seja, o que está acontecendo é que as startups estão mudando o mercado e a maneira como ele funciona. E o nosso papel, dentro desse contexto, também tem que mudar. Então, antigamente, quando você contratava um desenvolvedor, você contratava esse desenvolvedor somente pela capacidade técnica que ele tinha. Ou seja, ok, eu preciso de um desenvolvedor que consiga desenvolver esse tipo de funcionalidade, para desenvolver esse tipo de aplicação. Atualmente, quando eu contato um desenvolvedor, quando a maioria das empresas contratam um desenvolvedor, o que ela está buscando não é só um cara técnico. Ela está buscando um cara que possa agregar ao negócio como um todo. E isso acaba tendo um efeito colateral de que é que, atualmente, os devs também têm poder de decisão. Os devs também acabam decidindo muita coisa dentro de um produto. Eu já trabalhei de consultorias, startups, até em empresas grandes. Se você for na local web, por exemplo, se você for em uma pequena startup, a palavra de um desenvolvedor pode mudar tudo em um produto. Se você falar, ah, não, isso não deve ser feito dessa maneira por conta disso, as pessoas vão acreditar em você e vão realmente tomar uma decisão em cima do que você está falando. E o grande problema é que, assim, a partir do momento que a gente começa a assumir esse papel, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, a gente tem que mudar um pouco a maneira que a gente está acostumado a pensar. A gente não pode continuar pensando da mesma maneira que a gente faz quando a gente está desenvolvendo aplicações. A gente tem que começar a ter um pouco de know-how sobre como desenvolver um produto, como trabalhar com um produto. E é isso que representa para o seu produto. É isso que essa palestra vai tentar agregar de valor aqui para vocês. Meu nome é João Moura, eu sou Citiô do Popteros, e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de desenvolver produtos ao invés de aplicações. Para explicar essa diferença para vocês, eu gostaria de falar sobre quatro pontos. São somente quatro pontos, mas são quatro pontos bem importantes. O primeiro ponto, que é a maior diferença entre produtos e aplicações, é que aplicações, elas são sobre features. Já produtos são sobre pessoas. E quando você fala sobre pessoas, você está falando sobre comportamentos. E comportamento é algo que você não consegue prever muito bem, a não ser que você tenha treinado. Para exemplificar isso para vocês, eu vou contar uma história. Essa história eu chamo delicadamente de Milkshakes Problem. E eu vou explicar para vocês o porquê desse nome. O Burger King nos Estados Unidos estava tendo um problema. Eles não estavam vendendo tantos milkshakes quanto eles gostariam. Eles falaram assim, nós precisamos aumentar as nossas vendas de milkshake, gostaríamos de vender mais milkshake e a gente vai contratar uma consultoria para tentar resolver esse problema. E eles realmente contrataram uma consultoria de produto para tentar resolver esse problema e aumentar a venda dos milkshakes. Antes de eu falar o que a consultoria fez, vamos pensar um pouco em como nós, devs, trabalharíamos com isso. Provavelmente, se o Burger King virasse para você e falasse assim, olha, o meu milkshake não está vendendo bem, eu gostaria que ele vendesse mais, eu gostaria de melhorar as minhas vendas, como que eu vou fazer? Eu, como dev, pensaria, não, vamos tentar fazer um aplicativo que venda online. O cara pode comprar e ele só passa para retirar, fica mais rápido. Vamos melhorar o marketing. O marketing está falho, a gente precisa trabalhar em cima desse marketing. Vamos dar várias opções, de maneira que todo mundo pode ter um milkshake personalizado. Ele chega lá, escolhe e mistura os sabores que ele quiser, e ele vai ter um milkshake único e tal. Ou seja, esse é como a nossa cabeça funciona. A gente pensa em funcionalidades, em maneiras de melhorar a venda. O que essa consultoria de produto fez? Essa consultoria fez uma pesquisa, em todas as filiais do Burger King. E ela constatou que o período onde tinha maior vendas do milkshake era na parte da manhã, entre as 7h30 até as 9h. Que é o período que o pessoal estava indo para o trabalho. É o período que o pessoal estava indo para o trabalho. Logo cedo. E o que esse pessoal queria não era bem o milkshake. O que eles queriam é uma comida que sustentasse, que não desse fome até o almoço, e que fosse uma companhia deles, de casa, até o trabalho. Porque eles andavam grandes distâncias e pegavam bastante tráfego. Ou seja, tendo isso em mente, eles falaram, ok, vamos mudar a fórmula do nosso milkshake e vamos deixar ele um pouco mais espesso. De maneira que esse pessoal tenha uma companhia, literalmente, no momento que eles saem de casa e dure até chegar no trabalho. E quando eles fizeram isso, de fato, as vendas aumentaram, e aumentaram bastante, e atingiu os objetivos que eles queriam. Por quê? Porque eles não estavam pensando em como deixar o milkshake mais legal. Eles estavam pensando em qual era a função do milkshake para quem estava comprando. ou seja, qual o comportamento da pessoa e por que ela comprava aquele milkshake. Essa é a diferença entre falar um aplicativo, que são só features, e um produto, que está lidando com pessoas. Tem uma frase que foi falada por Theodore Levitt, eu não sei se estou pronunciando certo, me desculpem se alguém conhecer. Ele, basicamente, é um economista que foi mestre em Harvard e um dos nomes mais conceituados do marketing. E essa frase é as pessoas não querem uma broca de um centímetro, elas querem um buraco de um centímetro. Ou seja, as pessoas não querem que se forneça para elas somente uma ferramenta que ela vá poder usar, ou só features legais, elas querem coisas que realmente levem a elas a atingir objetivos. E isso gerou uma das frases mais conhecidas, que é pessoas compram produtos que ajudam elas a atingir objetivos. Ou seja, people buy products to get jobs done. As pessoas compram produtos que ajudam elas a chegar onde elas querem. É por isso que elas compram produtos. Isso deu origem a um dos conceitos mais conhecidos do Lean Startup hoje em dia, que é o get jobs done. Get jobs done é o conceito de que todo produto ele, na real, deve ser criado para resolver não só um problema, mas para ajudar o usuário a atingir um objetivo. Ou seja, sempre ele deve ser criado para ajudar um comportamento. Ok. Tudo bem. A gente entendeu até aqui, deu para entender o conceito, como que funciona, como a gente tem que lidar diferente quando a gente pensa em comportamentos e não em aplicativos. Mas a questão é como que eu faço isso no meu produto. Como que eu faço isso no meu produto, como eu faço isso no dia a dia com as minhas features. Tem um modelo que força bastante a gente a pensar em comportamento. Esse modelo é conhecido como User Story. Alguém já usa esse modelo ou conhece ele? Legal. Tem uma galera. User Story, ele se baseia em três frases. as a I want so that. E você completa essas três frases. Então, um exemplo aqui é como um tipo de usuário, eu quero atingir um objetivo ou realizar uma ação para que, por conta de uma razão. Você aplicando esse modelo, você consegue facilmente enxergar comportamentos ao invés de só features. Um exemplo é imagina que a gente está todo mundo aqui desenvolvendo um aplicativo de chat. Então, como que a gente transformaria isso no meu User Story? Como moderador, eu quero criar uma sala de chat para que eu convide os meus amigos. E continua. Como um amigo, eu quero entrar na sala para que eu possa postar mensagens. Quando você faz a simple organização e a criação das tarefas dessa maneira, é incrível, porque você facilmente consegue saber para que tipo de usuário você está construindo aquela feature, você consegue saber a ação que esse usuário vai tomar e o que é mais importante, qual que é o resultado esperado desse usuário. Ou seja, qual o comportamento, qual é o job que você está tentando solucionar para ele. Esse job é postar mensagens. É isso que o amigo quer. Então, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Ele não quer ter um nobizinho colorido, ele não quer ter a opção de citar os caras com o Twitter. Ele quer postar mensagens. E uma vez que a gente começou a pensar em user story, começou a organizar nossas tarefas assim, a gente chega no nosso segundo assunto que eu queria falar, daqueles quatro, que é, a gente está começando a afunilar as ideias, começando a deixar as ideias um pouco mais concisas. E isso leva para a gente para outro conceito que é muito conhecido, que é o MVP. Quantos aqui conhecem o conceito de MVP? Boa, já aumentou o número. Então, o que é o MVP? Literalmente, o MVP é o produto, o mínimo produto viável, seria a tradução. Ou seja, toda vez que você pensa num produto, você deveria tentar primeiro reduzir ele para o mínimo possível que ainda entrega o valor que você quer. Fazendo isso, você evita alguns problemas. Primeiro, se você construir algo muito grande, você vai gastar muito tempo, consequentemente, dinheiro, sem saber se aquilo vai dar certo ou não. E segundo, se der certo, você não vai fazer a menor ideia por que dar certo. Porque você não vai saber o que as pessoas realmente gostam do seu produto. Por isso surgiu esse conceito de MVP, que também é um dos berços do Lean Startup, que diz para você começar a pensar em desenvolver o mínimo possível. Algumas grandes empresas já aplicam isso. Você conhece elas. A primeira é a Apple. O primeiro iPhone, o iPhone Classic, foi lançado sem a opção de Find e sem o Cut and Paste. Hoje em dia, a gente não se imagina sem essas duas features. Na época, a gente também não se imaginava e eles lançaram um produto assim mesmo. Se eles conseguem lançar um produto sem essas duas features, o que você consegue tirar do seu produto que realmente não é parte do core dele? Um outro exemplo é o Gmail. A maioria de nós aqui usa Gmail. Não sei se vocês sabem, mas o coordenador da época do Gmail deu uma entrevista um tempo para trás onde ele fez uma citação. Que o Gmail foi literalmente desenvolvido em um dia. A primeira versão dele. O escopo foi reduzido tanto que ele foi desenvolvido em um dia. Ou seja, o que realmente importa na nossa aplicação? É isso que o MVP leva a gente a perguntar. Eu gostaria de fazer então um pequeno exemplo com vocês. Vamos fazer um pequeno exemplo para tentar ver como que a gente aplicaria o conceito de MVP se a gente fosse desenvolver um produto aqui. E eu vou desenvolver um produto sobre vender comida para gatos online. Então, vamos vender comidas para gatos online e vamos aplicar o modelo de user story nesse modelo. Então, como um dono de gato, eu quero ração para gato para que eu possa alimentar o gato. Não, está errado. Isso não diz absolutamente nada. Isso não fala para que tipo de dono de gato você está vendendo. Isso não fala o que esse cara realmente quer. E essa justificativa também é nada. Como realmente você deveria preencher esse user story? Quem compra ração online para gato não é todo dono. Provavelmente é um dono preguiçoso. O cara não quer sair de casa. O cara quer comprar online. E se esse cara quer comprar online, ele não quer comprar online sempre. Ele quer assinar um plano. Ele quer comprar uma vez e receber mensalmente. Não quer se preocupar com isso. Então, como esse user story realmente ficaria? Como um dono preguiçoso, eu quero ração mensalmente na minha casa para que eu não precise sair de casa. Afinal, eu sou preguiçoso. Agora sim, a gente sabe para que tipo de usuário a gente está desenvolvendo. A gente sabe o que ele realmente espera do nosso produto e qual que é o job que a gente tem que resolver. Que é não deixar, é fazer o cara ficar em casa, tranquilo, sem se preocupar com o gato dele. Então, vamos desenhar um pequeno fluxo de como seria essa aplicação. Então, a primeira coisa dessa aplicação seria o cara vai cair no nosso site e vai ter um processo de decisão. Ok, vender comida para gato, beleza. A segunda emoção dele é o what the hell? Mas como que é isso aí? Como funciona? Qual que é o preço? Depois disso, ele vai falar tá bom, agora você seleciona o seu tipo de gato. É um gato que mora em apartamento, é um gato que vive fora de casa, é um gato que vive dentro de casa, tudo bem. Depois disso, você vai lá e vai escolher um plano. Eu quero pagar de 15 em 15 dias. Eu quero pagar mensalmente. Depois disso, você vai responder a saúde do seu gato. Ah, meu gato é um gato que come comida vegetariana, é um gato que só come comida de derivados, de leite, x. Aí depois, a gente escolhe o meio de entrega. Ah, entrega pelo correio, ou por sedex, ou enfim, eu quero que isso chegue no meu apartamento. Depois, ele cria uma conta, ele recebe um e-mail, de boas-vindas, até finalmente a ração chegar na casa dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso ficou um pouquinho confuso. Ficou um fluxo um pouquinho grande. Imagina quanto tempo você vai gastar desenvolvendo essa aplicação. Ou seja, vamos tentar aplicar o conceito de MVP nisso. Qual a melhor maneira de você aplicar o conceito do MVP? O que eu fiz? Eu pintei todas as partes que são legais de verde, as que são chatas de vermelho, e o que tem a ver com o branding, ou seja, o que o nosso produto realmente é, de amarelo. Ou seja, o processo do what the hell é um negócio legal. O cara, what the hell, ok, descobriu o que isso é, bacana. Na hora do cara falar o tipo do gato, se mora em casa, mora fora, parece um pedágio para ele chegar onde ele quer. Ele é preguiçoso, ele fala, não, que tipo de gato, o cara é a ração. Na hora do plano, eu marquei o plano como branding, porque a gente está falando que a gente quer vender mensalmente, faz parte daquilo que o nosso produto é. Ou seja, o nosso plano é mensal, faz parte do que nós somos. A saúde do gato é algo legal. Pô, comida vegetariana, legal, o cara está realmente oferecendo aquilo que o meu gato precisa, ele está pensando no meu gato e pensando em mim. A parte de entrega, conta, é toda uma burocracia que ninguém gosta de participar, e o e-mail é super bacana, o e-mail de boas-indas bonito, é aquele negócio que você sempre compartilha com os amigos. Ok, então como a gente vai fazer para transformar isso em um MVP? Simplesmente, a gente vai tirar tudo aquilo que foi chato. pronto. Ficou mais simples. Então o cara tem a decisão, o plano, a saúde, o meio e a ração de gato. Fechou? E eu consigo montar um airframe disso e desenvolver isso em um dia. Então, ração para gatos vegetarianos mensalmente, é 30 dólares por mês, a gente só entrega em porto de galinhas. Saúde, por quê? Porque é importante começar a vender comida vegetariana, porque os gatos precisam de comida, X, Y, Z, por conta dos motivos científicos e tal. E clica no comprar e recebe uns e-mails com as informações do pagamento. Isso eu consigo desenvolver em um dia, colocar no ar e vou lá. Está aí um MVP. Foi simples, foi rápido e é literalmente o que eu preciso. Mas o MVP por si só, ele não faz muito sentido sem o nosso terceiro ponto, que é o próximo ponto que eu vou falar. O MVP tem um objetivo, que é, você precisa medir tudo isso. Você não vai largar o seu produto assim. você precisa saber se ele vai funcionar, você não vai largar uma feature qualquer assim, você precisa saber se ela vai funcionar, para você voltar a trabalhar nela e melhorar os pontos que estão sendo melhorados. E o nosso terceiro ponto, que é o que vai ajudar a gente a fazer isso, que é o mais simples, é métricas. Ou seja, métricas também são pessoas. Métricas é algo que a gente precisa começar a trabalhar um pouco mais. Atualmente, a maioria de nós não se preocupa com métricas. quem tem que lembrar a gente de colocar métricas, de começar a avaliar os pontos e tudo mais, é o nosso gerente de produto, sei lá, o nosso líder técnico, o que for. Mas a gente mesmo, poucas vezes que a gente se lembra de colocar métrica em alguma coisa no nosso produto. E isso é extremamente importante. Métricas é bem simples, não tem muito segredo. O que não falta é a aplicação para fazer isso. Então, eu vou direto para o nosso quarto ponto, que ele é bem importante. Eu acho que é o mais importante de todos os que eu falei aqui. ele pode literalmente fazer a diferença entre o sucesso e a falha do seu produto. Porque todos os passos que eu falei até aqui para vocês, tudo o que eles fazem é sempre diminuir o escopo. Sempre diminuir o escopo. Sempre ajudar você a entregar o valor mais rápido. O problema é que nessa brincadeira a gente acaba esquecendo dessas duas palavras. Essas palavras são inovação e emoção. Por que inovação e emoção? No processo de tentar reduzir o escopo, a gente esquece desse elemento inovador. E a emoção é a única maneira que as pessoas podem realmente se conectar com o seu produto. Literalmente. Para vocês terem ideia, tem uma pesquisa de que a emoção ela produz dopamina que leva literalmente para um negócio chamado emotional connection. Quando o seu cérebro produz dopamina, ele diz para uma parte da memória do seu cérebro de, meu, grava esse momento que esse momento realmente é importante. É por isso que a gente consegue lembrar facilmente de momentos que eram muito terríveis, que a gente teve muito medo, ou momentos que eram muito felizes, que a gente gostou bastante. E se você conseguir produzir esse tipo de emoção no seu usuário, aquele sorrisinho quando ele está usando a aplicação, ele com certeza vai se sentir apegado e mais chegado ao seu produto. E a única maneira de você produzir essa emoção é através da inovação. A grande questão é que inovação é uma coisa difícil, inovação é a base do treino. Não tem muito segredo, você tem que parar o que você está fazendo, debruçar em cima de uma tarefa, debruçar em cima de uma funcionalidade, procurar referência e tentar inovar em cima dela. Mas as métricas podem te dar algumas dicas nisso. Por isso que esses conceitos devem todos ser aplicados comutantemente. Para você ter ideia de como inovação é difícil, a parte mais difícil da inovação é porque a gente já tem padrões aceitáveis na nossa cabeça. Se eu pedisse para todo mundo aqui me desenhar uma casa, uma casa numa folha de papel, provavelmente o que eu veria é isso, de todo mundo, a mesma casa. Por que eu veria essa casa de todo mundo? Porque algum dia, quando você era criança, uma professora virou para você e falou ótima casa, Joãozinho, está excelente. E aí você assumiu isso como modelo aceitável. Ou seja, esse é um modelo aceitável de casa ser construída. quando alguém me pediu uma casa, eu já sei que eu tenho que construir esse tipo de casa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque se todo mundo constrói uma casa igual, você não se perguntou poxa, essa casa é um sobrado? Essa casa vai ter só um andar? Ela vai ter uma janela? Ela vai ter uma sacada? Você não pergunta esse tipo de coisa, você simplesmente segue o modelo que você está acostumado. E essa é a grande ameaça da inovação. A grande questão é, você não pode aplicar nenhum desses itens sozinhos. E esses itens todos são super importantes. Desenvolver produtos hoje em dia é uma das coisas mais difíceis que você vai encontrar. Desenvolver produtos que dão certo é quase impossível. Mas a questão é que o nosso papel como desenvolvedor dá para mudar muito esse cenário. Hoje em dia, com certeza aqui, os produtos onde vocês trabalham ou os produtos que vocês mesmos querem construir como empreendedores, eles vão precisar desses conceitos. Esses conceitos fazem a diferença. Podem te salvar não só dinheiro como tempo, mas também definir o sucesso da sua aplicação. Eu vou fazer uma pequena revisão e para isso eu vou usar uma brincadeira chamada Elevator Test. Quem é que conhece esse conceito de Elevator Test? Beleza. Então vou explicar. Como que é o Elevator Test? Imagina que você trabalhar em uma grande corporação, uma corporação gigante, e você entra no elevador para ir para o trabalho, para sair do trabalho, e você encontra o CEO no elevador. E vocês dois estão descendo. E ele te pergunta, ah, você tem alguma ideia bacana que a gente poderia fazer? Você tem 30 segundos para convencer o CEO que você tem uma ideia bacana. Esse Elevator Test ele te força a você tentar colocar tudo aquilo que você está falando em 30 segundos. Ou seja, 30 segundos que vocês não podem esquecer. Se vocês saírem daqui e esquecerem de tudo. Esquecerem quem eu sou, esquecerem o que eu faço, esquecerem os meus slides, as minhas brincadeiras. Esses 30 segundos são aqueles que vocês não podem esquecer. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou literalmente tentar falar todos os pontos em 30 segundos. Mas eu não tentei isso antes, sério. Eu coloquei isso de ponta em a noite. Então eu não sei se eu vou conseguir. Peguem leve comigo. Os quatro temas são produtos são sobre pessoas, produtos são sobre comportamentos, não são sobre features e sobre funcionalidades. A gente tem que começar a se preocupar ao objetivo que as pessoas querem chegar. Qual que é o trabalho a ser feito? Qual que é o job to be done que a gente quer resolver? Minimum valuable product, o MVP. Nós precisamos trabalhar com o MVP. Nós precisamos tentar diminuir o máximo possível o nosso produto. Métricas for the win, não tenho o que dizer. Inovação mais emoção. Isso vai ser o que vai fazer a diferença no seu produto, ele dá-se certo ou errado. Ó, consegui em cima. Mas avancei para o próximo slide, que é seu palpiteiros. Eu queria gastar só o último finalzinho explicando um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço. Eu atualmente trabalho no palpiteiros, sou siti ou lá. O palpiteiros é uma rede social de futebol. Se eu pudesse reduzir nossa missão em uma palavra, e de fato eu posso, seria enriquecer a experiência do futebol. Hoje nós somos em torno de 20 pessoas desenvolvendo aplicativos, iOS, mobile e web. Ignorem a bola de futebol americano, é futebol brasileiro mesmo. E a coisa mais legal aqui é que nós, de fato, estamos contratando. Se você tem algum interesse em trabalhar em São Paulo, ou gosta de futebol bastante, não deixe de me enviar um e-mail. Eu vou ficar muito feliz de receber e-mail e conversar mais com todos vocês. Você vai achar alguns artigos meus, eu sou um escritor regular do WebSource, então você com certeza vai encontrar alguns artigos meus lá. Eu costumo escrever um artigo por mês, a não ser quando eu estou preparando palestras, e aí acaba conflitando um pouquinho. Mas você com certeza consegue achar algumas coisas lá. E eu também estou preparando um produtinho que partiu de um open source project meu, que é a Gioco. Talvez algum de vocês já tenha usado. É uma Gamification Jam. Então, se você procurar Gamification Jam no Google, a primeira página inteira é sobre a Gioco, então vai ser fácil de vocês acharem. E eu estou desenvolvendo um Sasa em cima dela. Quem tiver interesse em Gamification de alguma forma, sinta-se à vontade de entrar no site e preencher um cadastro beta. e tocar a partir daí. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra falar para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. E agora eu vou abrir tempo para perguntas, porque eu tenho cinco minutos. Aplausos. 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 Aplausos.